Uma luta que é histórica, que não se encerrou e que estamos ainda em pleno processo de luta por democratização, por liberdade, por reconhecimento das conquistas e dos direitos obtidos desde a Constituição de 1988, desde o processo de democratização, da derrubada do regime militar, foram muitas conquistas, muitas histórias. Nesse sentido, nessa direção de realmente tornar o ensino superior universal, um direito de todos e todas no Brasil e especialmente na região amazônica, que pela sua particularidade é marcada por trabalhadores e trabalhadoras das comunidades tradicionais, né? Negros, negras, pobres, indígenas, homens, mulheres, jovens, então a gente quer uma universidade realmente diversa, uma universidade de fato aberta a todos e a todas. Isso para mim é florescer por Marielle.